Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. E abundante imbenignidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem a obra como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os meus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem, e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Glória a Deus por esse momento maravilhoso de oração. Obrigada, Jesus, obrigada por você estar ouvindo esse vídeo, essa oração. Nós acabamos de ler aqui o Salmo 86, escrito por Davi, um Salmo muito forte, um Salmo muito lindo, que eu recorro sempre, quando eu estou com a alma angustiada, quando eu estou aflita. E eu tenho feito como Davi. Eu tenho colocado o Senhor acima de todas as coisas, acima das pessoas, acima dos problemas, e Ele tem me sustentado. O Senhor é meu amigo, eu tive um encontro com Ele. Então, a partir daquele momento, eu nunca mais fui a mesma pessoa, mas eu também tenho feito a minha parte. Eu tive uma decisão que foi seguir o Senhor. Então, a partir disso, o Senhor começou a me abençoar. Eu comecei a enfrentar situações que eu achava impossível, eu comecei a viver situações que eu julgava que eu não conseguiria, e eu estou conseguindo. Eu tenho sido uma pessoa mais calma, mais mansa. Eu tenho conseguido ganhar os frutos do Espírito Santo, porque eu sempre pedia por ser uma pessoa mais calma, por ser mais mansa, e nunca eu consegui, nenhuma pessoa conseguiu que eu fizesse, que eu fosse dessa forma. Somente o Espírito Santo. É Ele que tem me transformado, é Ele que tem me consolado, Ele tem me ajudado. Eu me alegro muito na presença do Senhor. Então, eu vim compartilhar com você esse vídeo. Esse é um salmo que eu sempre recorro, como eu falei, e aí eu tenho conseguido enfrentar os meus desafios, que não é fácil, né? Quem me acompanha um pouquinho de mais tempo sabe que eu sou a única convertida aqui em casa. Muitos são os desafios. Muitas vezes eu não tenho nem muito assunto no meio da família, porque eu só quero falar de Deus, só quero louvar o Senhor. Mas é assim mesmo que funciona, né? O que importa é que Ele está no nosso coração. Nós podemos buscar o Senhor em qualquer lugar que estivermos. É só trancar a porta do quarto e nos dobrarmos os joelhos e pedimos pela presença que, com certeza, um coração quebrantado, o Senhor, Ele não resiste. Ele está à espera que você busque por Ele. Ele está aguardando que você confesse as suas dificuldades, as suas alegrias a Ele. Não que Ele não saiba, porque Ele sabe já de tudo. Mas é uma alegria para Ele quando você se dobra, quando você conta com Ele e Ele começa a fazer parte da sua vida. Eu desejo que você encontre a paz que excede todo entendimento. Até a próxima.